Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Tudo bem com vocês? Então, para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula de robótica EJA. Se inscreva no canal. Então, nós vamos hoje conhecer em detalhes o kit de robótica educacional Ludobot, que é o kit que se encontra nas escolas municipais de Curitiba. Esse kit, ele tem duas frentes, a montagem e a programação. A montagem é feita com as peças que vêm dentro deste kit. E a programação pode ser feita de várias formas, através de aplicativos, programas com linguagem de programação, em blocos. Então, ele é um kit que tem várias coisas muito interessantes. E hoje eu vou mostrar em detalhes para vocês conhecerem as suas potencialidades. Então, nesse kit, ele vem numa caixinha, que eu vou mostrar daqui a pouco em detalhes para vocês. Mas, primeiro, eu vou apresentar algumas peças e explicar as suas funções. Certo? Daqui a pouco eu vou abrir e mostrar em detalhes para vocês. O mais importante desse kit, primeiro, é o M-Center. O M-Center é considerado o cérebro do nosso robô. Por quê? Porque é ali que está uma placa onde vai ficar armazenado a programação, ou seja, os comandos que nós queremos que ele faça, ficarão armazenados no cérebro. Além da bateria, que também tem uma bateria dentro, na interna. Então, a bateria, o botão liga e desliga. Então, várias questões estão ligadas ali neste cérebro. Veja ali o M-Center. Vou mostrar para vocês. Então, ele tem a entrada de cabo USB, que é onde a gente vai conectar esse cabo USB para fazer o carregamento, ou seja, ele vai carregar a bateria do nosso robô. E ele também tem o botão liga e desliga ali do lado. E vocês estão vendo algumas luzinhas. Então, essas luzes indicam se ele está ligado ou não. E a luzinha azul ali do lado da entrada USB vai representar se ele fez a conexão com o Bluetooth. Então, o Bluetooth é uma conexão sem fio. Então, ele consegue, através dessa conexão sem fio, fazer relação com um dispositivo eletrônico, que tem, por exemplo, um celular, um tablet, que tem um aplicativo. Ele vai conseguir fazer essa conexão. Então, vamos ver mais alguns detalhes do M-Center. Então, o M-Center, ele tem as portas digitais e analógicas. O que é isso? É onde será feita a conexão com os sensores, que vem na caixinha, com o motor, com a base. Então, ali que são feitas as conexões, através dessas portas digitais ou analógicas. Na programação, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. E, além disso, ela tem a porta principal, que se chama D2-D3, que é essa ali. Essa porta principal é a que vai fazer a ligação entre o cérebro e o corpo, ou seja, com essa parte do M-Center e a base do robô, que constitui a maioria das construções da robótica. Então, o M-Center, ele é o cérebro. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a base. A base é essa parte de baixo das construções do carrinho. E o que tem nela, nesta base? Ela tem encaixe para as peças e tem ali o motor. Neste caso, nós estamos mostrando apenas um motor, mas ele possui dois motores, um de cada lado. Na parte de baixo, nós temos várias informações ali, nessa parte cinza. O que ele tem? Ele tem dois LEDs RGB. RGB quer dizer Red, Green e Blue, que são as cores vermelho, verde e azul em inglês. Então, ele vai poder compor qualquer tipo de cor na sua montagem. É possível você organizar e você programar para que ele emita luz. Também tem sensor detector de cores. Então, é assim que ele consegue seguir linhas e detectar cores através desse sensor. Ele tem uma bola de rolagem que vai facilitar o deslocamento dessa montagem quando ele estiver montado como um carrinho. Ele possui internamente um buzzer. O buzzer é um sensor, um atuador que vai emitir som. Então, ele fica internamente dentro desta base. E também a porta de conexão, que vai fazer essa ligação entre o M-Center e a base, que é o corpo e o cérebro do nosso kit. Então, ele também, como eu falei, essa base e o M-Center, como vocês estão vendo, ele possui uma bateria, conexão USB e também conexão via Bluetooth, que é conexão sem fio. Além das peças para montagem. Então, são várias peças que são utilizadas para fazer construções. Quais são essas peças? Viga, conector, eixo, roda e engrenagem. Agora, eu vou mostrar em detalhes para vocês essas peças. Então, eu vou mostrar em detalhes para vocês como vem a caixinha. Então, ele vem nessa caixinha. Vou abrir as travas aqui para vocês poderem observar. Então, ele vem aqui com essa placa. Aqui nós temos os sensores. Aqui nós temos o M-Center. Essa plaquinha que nós chamamos de M-Cookie. E aqui nós temos a nossa base. Então, elas vêm aqui, ó, nessa partezinha. Aqui dentro da caixinha vem com um cabo. Um cabo de conexão USB. E aqui dentro nós colocamos uma caixinha que nós colocamos impressa na impressora 3D. Nós colocamos as peças aqui dentro, certo? Vou mostrar algumas peças para vocês, ó. Nós temos as rodas, que são utilizadas nas construções. Nós temos engrenagem. Nós temos vigas pequenas, ó. Uma viga menor. Nós temos vigas maiores, ó. Essa viga é maior. Nós temos vigas em formatos diferentes, como essa aqui em formato de L. Estão conseguindo perceber? E nós temos aqui também essas conexões aqui, por exemplo, este. Que é um conector de quatro lados. Nós temos aqui outros tipos de vigas. E nós temos também eixos, por exemplo, este eixo grande aqui. E temos eixos e conectores menores. Vou mostrar aqui para vocês um eixo bem pequenininho aqui, ó. Que é utilizado para fazer a conexão das rodas e das engrenagens. Vocês viram? Vou mostrar aqui a caixinha, ó. São várias pecinhas que vêm aqui para fazer a conexão. Para fazer uma criação e uma montagem. Também, além dessas pecinhas, nós temos os fios de conexão. Nós vamos utilizar aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Nas portas. Esse é um fio de conexão. Será utilizado para fazer a junção do corpo e do cérebro. Agora, eu vou mostrar em detalhes o M-Center. Então, esse aqui, olha. Aqui, como eu falei para vocês, o M-Center. Essa parte aqui são as portas de conexões. Aqui, dessa ponta, nós temos a porta D2, D3. Que faz a conexão entre o corpo e o cérebro. Aqui, nós temos essa base aqui, que faz a conexão aqui do M-Cook. Ó, observe aqui que ele tem uns pininhos. Estão vendo o M-Cook aqui? Ele vai se conectar aqui, ó. Através de um imã. E o que ele faz? Ele faz a junção com este motor aqui, ó. Ele vai fazer construções utilizando este motor, que é o motor DC. Então, ele faz essa conexão através desta plaquinha verde aqui. Certo? Nas outras construções, pode ser que ele não seja usado. Aqui do lado, nós temos aqui o botão liga-desliga. A conexão USB. E aqui, ó. Vocês podem ver que aqui dentro, né? Ele faz essa base aqui. Ele vai fazer a junção com essa parte aqui da base. Vamos ver um pouquinho mais da base. Aqui na base, nós temos essa rodinha aqui, que é um motor interno. Então, tem o motor A e o motor B. No momento de construção, se vocês forem olhar nessa parte de baixo da base aqui, bem partinho, vocês vão poder ver as letrinhas A e B. Então, indica que o motor A vai ser programado, ou o motor B, ou os dois. Aqui nós temos aqui a bolinha de rolagem, os LEDs, que eu comentei com vocês, e os detectores de cores, os sensores, né? Que vão detectar as cores para seguir linha e também para fazer outras programações. E aqui embaixo, como eu falei, a parte que vai conectar os dois aqui, né? Que é a base, essas duas partes aqui, que é a base e o M-center. Então, ele sempre tem que estar conectado. Se você não colocar esse cabinho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, de conexão entre os dois, eles não vão funcionar. Então, eu preciso sempre conectar um ao outro, certo? Então, ele vai ter esse cabinho aqui, e vocês vão observar no momento da montagem, que ele tem um lado certinho para você poder colocar. Então, você vai fazer o teste, vai tentar encaixar ali perfeitamente, geralmente a parte mais lisinha, vai conectar com essa parte que é um pouquinho mais alta aqui. Então, ele vai fazer a conexão entre um e outro. Agora, eu vou mostrar um pouquinho mais os sensores, que daqui a pouco eu apresento com calma para vocês. Nós temos este sensor aqui, que é um sensor que vai detectar as distâncias, ele parece que tem dois olhinhos. Então, na programação, eu vou colocar aqui, ó, vou virar ele de costas, para que vocês possam observar aqui. Conseguem ver? Ele tem um espacinho também para colocar um destes fios de conexão. Então, eu vou conectar aqui no sensor e aqui na minha base. Então, se eu não fizer a conexão do sensor aqui no meu cérebro, ele não vai funcionar também. Então, sempre que eu utilizar o sensor, eu tenho que fazer essa conexão. Então, serão duas conexões. Aqui, o WebCenter com a base e com o sensor, certo? Então, nós temos aqui também o sensor giroscópio, que parece um aviãozinho, que ele vai fazer a detecção de movimento. E esse que é o sensor de toque, também chamado de sensor crash. Tá? Ele vai fazer quando eu preciso tocar, apertar com o botão liga e desliga. Então, ele vai fazer essa função. E, como eu comentei para vocês, o motor, que é o motor DC, o motor externo para construções. Vamos ver um pouquinho mais sobre os sensores e atuadores do Ludobot? Observe na tela. Então, são vários os sensores, como eu apresentei para vocês. Tem ali o sensor de toque, que parece que tem uma linguinha. O sensor de distância, que parece que tem dois olhinhos. O sensor de movimento giroscópio, que parece um aviãozinho. E o sensor detector de cores, que está ali na base do carrinho. E os atuadores? O que são os atuadores? Os que vão fazer algo. Os sensores vão perceber algo no ambiente. Um toque, uma luz, algo. E os atuadores vão fazer. E o que esse kit pode fazer? Ele pode emitir luzes através dos LEDs. Então, ele vai emitir luzes de cores variadas. Ele emite som, porque ele tem um buzzer, que é um dispositivo que emite som. E ele pode fazer movimento através dos seus motores. E ele tem também um motor DC, que eu apresentei para vocês. Que também é um atuador, é um motor externo. Então, ele pode ser utilizado três motores. Os dois motores internos e o motor externo. E é assim que ele fica para a montagem. Agora, vamos ver um vídeo para conhecer um pouquinho mais do kit LudoBot? Para começar, vamos falar das partes que compõem o bug. O M-Center+, é um módulo 5U. Completo por si só. E nele temos todo o processamento da nossa programação e o hub. Contendo as partes digitais, analógicas e I2C. O M-Center também possui bateria, conexão USB e conexão Bluetooth. A base do bug é onde temos sensores e atuadores. Nele temos o sensor seguidor de linha, detector de cor, LED RGB, buzzer e motor. Junto com o bug, temos peças de montar para dar mais vida aos seus projetos. Nosso manual ensina a montar outros formatos com um produto. Como o carrinho seguidor de linha. O Dodô. A Ladybug. O Arlen. A Preguiça. E muito mais. Vocês viram que interessante quantas montagens são possíveis com o kit de robótica LudoBot? Com todas essas peças, com essas conexões? Então, agora nós vamos ver a montagem básica, que é a montagem do carrinho. Vamos ver a montagem e a programação. Nós vamos precisar das seguintes peças. Então, vai precisar do M-Center, da base, de duas rodinhas, do cabo de conexão. E de, no caso ali, do pneu da rodinha e também de dois eixos. Veja aí o algoritmo, o passo a passo para a construção deste carrinho. Separe as peças necessárias para a montagem do robô. Com os eixos, polias e as borrachas, monte as rodas do robô. Encaixe as rodas no corpo do robô. Conecte o cabo do corpo do robô, peça cinza, ao cérebro, peça laranja. O cabo deverá ser conectado exatamente como na figura ao lado. Conecte o corpo ao cérebro do robô e seu robô estará pronto para fazer a programação. Vamos ver aqui em detalhes como é essa construção? Olhem aqui. Então, nós temos aqui. Eu já fiz a conexão com o fio aqui, ó, na porta D2, D3. Vou juntar aqui, ó, minha base com o meu M-Center. Ou seja, o corpo e o cérebro, observe que o fio de conexão foi colocado na porta D2, D3. Como é que eu sei isso? Eu vou observar que ele tem um relevo escrito isso, certo? Então, eu vou pegar aqui a rodinha, vou conectar com o eixo. Então, ó, eu fiz o encaixe, vou mostrar assim para vocês. A outra também, eu vou colocar um eixo e conectar aqui na rodinha. E vou conectar nos motores, nessa parte aqui laranja, ó. Fiz a conexão de uma e de outra. Pronto! A minha montagem do carrinho está pronta. Então, eu terminei a montagem. E como eu faço para que ele se movimente? Através da programação. E como ele pode ser movimentado? Então, o carrinho pode ser controlado dessas duas formas. Observe aí. Através do Bluetooth, que ele tem conexão sem fio, que ele pode ser conectado a alguns dispositivos através de um aplicativo. Ou através da programação. Ele pode ser programado no computador, através do programa M-Designer. Eu vou mostrar primeiro como ele funciona com o aplicativo Bluetooth. Então, este é o aplicativo Bluetooth, que vai fazer a conexão. O nome desse aplicativo é ItBitBug. É possível encontrar nos locais onde você baixa aplicativos de celular ou tablet. E ele tem essas características ali. É possível, através dele, você fazer a construção, o controle e a programação. Então, na parte do controle, ele vira um controle remoto. Ele também possibilita que ele siga a linha, que ele toque música, que ele faça várias coisas interessantes. Vamos ver através de um vídeo? Tchau. 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 Para frente Para trás Esquerda Vocês viram que interessante quantas funções são possíveis encontrar neste aplicativo? Então, quando vocês entram nesse aplicativo, primeiramente, quando ele é baixado, você pode escolher o pacote que eles chamam, que são algumas construções, algumas construções que vão ter carrinhos, outras que vão falar de construções ligadas à Marte, ou outras construções. Então, são três kits diferentes que é possível utilizando essas peças. Quando você encontra o primeiro, que vai ter o carrinho, vocês vão encontrar, vocês viram a tela dele ali? Então, é possível vocês também escolherem se vocês querem o carrinho, se vocês querem o bicho preguiça, se vocês querem o dodô, que é o formato de um passarinho, a ladybug, que parece, pode ser uma joaninha, pode ser uma aranha. E ali, no construir, ou no build em inglês, vocês vão poder ver o passo a passo de como ele é construído. Então, vocês vão poder ver quais são as peças que vão ser necessárias e o encaixe perfeito passo a passo de cada construção. Por exemplo, do bicho preguiça, você vai ver quantas peças vão ser necessárias e ali quais são as conexões para formar o bicho preguiça. Embaixo ali, nós vamos ter ali o controle, que vai virar um controle remoto, que eu já vou mostrar para vocês, que é possível movimentar. E também, no program, ou no programa, você vai poder programar, fazer as conexões dos blocos e ali ele vai fazer uma função. Então, você pode colocar para que ele ande em determinado tempo, vire em determinado tempo, assim como no computador. Então, esse aplicativo é muito interessante, tem várias funções que vão ajudar muito a conhecer o kit. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui, eu fiz a conexão via Bluetooth, ou seja, sem fio com o meu carrinho e ele ficou nesse formato aqui, como vocês viram na tela anterior, aqui de controle remoto. Agora, eu vou movimentar. Ele pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir para um lado, para outro e emitir um som. Ele pode ser utilizado, por exemplo, num jogo, que eu tenho que andar até a casa 11, por exemplo. Uma casa, duas casas, aí eu vou treinar um pouquinho a minha movimentação. E ele vai andando para um lado, para o outro, vai girando e quando ele chegar, ele pode emitir um som. Então, ele pode participar de várias atividades muito legais. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre a programação no computador? Veja aí na tela. O programa utilizado é o M-Designer. Então, ele é um programa offline, que você baixa no seu computador. A instalação do programa tem que ser feita no computador. E através do cabo USB, ele vai fazer a conexão entre o computador e o kit de robótica, a sua montagem. Então, ele é baixado do computador, como eu falei. E aí, você faz essa conexão. Você vai colocar aqui na parte do USB. Não esqueça de, no momento, para que ele seja acionado, para que você consiga localizar ali o seu carrinho, né? Ou a sua montagem, é preciso ligar. Quando ele ficar com o sinal verde ali, é sinal que ele está conectado ao computador. E eu consigo fazer a programação. Eu consigo baixar essa programação. Eu posso testar, enquanto ele estiver conectado, ele vai funcionar. Mas, se eu não baixar, na hora que eu tirar essa conexão, ele vai parar. Então, é preciso que você faça download da programação depois que você fizer. Se você deixar desligado, ele vai ficar carregando a bateria. É assim que ele carrega também, através do computador. E como é a programação, por exemplo, do seguidor de linha? Vamos ver na tela? Veja ali. Qual é a programação para que ele faça seguir linha? Quando a bandeirinha verde for clicado, sempre seguir linha preto com velocidade 60. Vamos ver um pouquinho mais sobre essa programação através de um vídeo? Veja aí. Vamos iniciar a nossa programação utilizando o M-Design. A primeira coisa que vamos observar é se o nosso carrinho está conectado ao computador. E, em seguida, vamos conectá-lo ao programa. Observe como ficou o nosso programa. Ficou verdinho, certo? Aqui, ao lado, nós temos os blocos de programação, que para utilizarmos, basta clicar em cima dele, arrastar para o meio desta tela. Sempre iniciamos com a bandeirinha verde, quando for clicado. Este é o nosso primeiro bloco. Você já colocou a bandeirinha verde, certo? Agora, vamos para o bloco sempre. Encaixe ele aqui embaixo. Se eu quiser excluir um bloco, que não é o que eu vou utilizar, eu clico em cima, arrasto e puxo novamente. Ele foi excluído. Para esta programação, vamos utilizar o bloco espere e vamos modificar. Três segundos. Este segue significa segundos. Então, no bloco IBB, vamos colocar o nosso carrinho em movimento para frente. Observe. Carro para frente, velocidade. E eu posso alterar esta velocidade. E alterar os segundos também. Assim que eu terminar a minha programação, eu venho em upload do programa e ele será carregado no meu carrinho. Pronto. Tudo certo. Agora, vamos testar? Então, como vocês viram no vídeo, ali é feita a programação. Então, você vai juntando os blocos, vai encaixando e depois você faz o download, né? Que vai ficar salvo essa programação lá no M-Center, no cérebro do robô. Então, dependendo da sua construção, você vai fazer uma programação diferente. Então, eu vou soltar aqui o cabo. Eu fiz a programação do seguidor de linha aqui no computador. E eu vou fazer, eu coloquei para que ele siga a linha preta, mas ele pode utilizar algumas outras cores diferentes. E como que funciona? Eu preciso de uma linha que fique aqui, ó. Observe. Que o detector de cores fica aqui. Se eu fizer uma linha muito grande ou muito pequena, ele não vai conseguir detectar. Então, tem que ser uma grossura mais ou menos de um dedo para que ele consiga localizar a cor. Eu preciso ligar o carrinho, porque senão ele não vai funcionar. Então, ele está programado, ligado. E agora eu vou fazer a tentativa. Olha aí. Observe que está aparecendo uma luzinha azul. Ali são os LEDs iluminando para que o detector de cor consiga localizar a diferença de cores entre o branco e o preto. E assim consiga seguir a linha. É assim que ele vai detectar as cores. Então, ele vai ter que ter essa diferença. Se a cor for muito próxima, ele não consegue fazer essa detecção. Então, são várias as atividades que podem ser feitas com essa construção do seguidor de linha. Este é somente um dos exemplos de construções utilizados com esse kit. Como eu mostrei anteriormente, nós temos várias outras construções. E você também pode usar a sua criatividade para criar algo completamente diferente. E fazer uma programação completamente diferente. E no aplicativo, vocês puderam ver que tem o passo a passo de como construir o carrinho, construir o formato de passarinho, que é o dodô, o bicho preguiça que vai andar em um fio, que é muito interessante, que vocês vão ver nas nossas aulas. Então, são várias as experiências possíveis com o kit de robótica Ludobot. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, aprendido bastante. utilizem o kit aí com os seus colegas e até a próxima. Tchau!